O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com peneira furada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto fé E pra cantar comigo o estouro das vaquejadas Chega pra cá meu parceiro Zé Vaqueiro Primeiro baixou o Tinder no seu celular Depois disse que tá solteira pra me provocar O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Dá para o sol com peneira furada E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer E vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Vai, vai porque quer Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é E vai, vai porque quer Você vai voltar que eu boto fé Falta de carinho não é 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 Falta de carinho não é